O que tem esse abraço e o carro, se decide bater asas, me leva contigo pra passear Eu juro a fé do que eu vou te faltar DJ Elisandro RS Eu só quero levar minha vida pra te levar, o tempo vai É a sorte de levar a hora pra passear, me leva contigo pra passear Eu só quero levar minha vida pra te levar, o tempo vai É a sorte de levar a hora pra passear, me leva contigo pra passear Eu só quero levar minha vida pra te levar, o tempo vai É a sorte de levar a hora pra passear, me leva contigo pra passear Elisandro RS Eu só quero levar minha vida pra passear, me leva contigo pra passear, me leva contigo pra passear, me leva contigo pra passear Eu não gostar de você Eu não gostar de você Quando chega a noite Eu não consigo me julgar Meu coração assim e eu sozinho Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos dos olhos Meu telefone Elisandro RS Se você quiser eu vou te dar o amor desses de cinema Não vai te faltar carinho quando o assunto é ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo, eu vou pro mundo com você DJ e Elisandro RS Eu vou te dar o amor desses de cinema Eu vou te dar o amor desses de cinema Eu vou te dar o amor desses de cinema Eu vou te dar o amor desse de cinema Obrigado.